Pintamonhangaba inaugura no próximo dia 16 uma biblioteca na escola estadual José Ailton Falcão, localizada na rua Luiz Flávio Monteiro, no Jardim Araretama. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Diretoria Regional de Ensino. A biblioteca contará com livros de pesquisa e leitura. A visita na nova sede poderá ser feita pela população em geral, mas busca atender principalmente os alunos da escola CAIC. As bibliotecas municipais de Pintamonhangaba estão entre as melhores do Brasil, de acordo com classificação do Ministério da Cultura, divulgada no primeiro censo nacional das bibliotecas públicas municipais. A Comissão de Segurança da Câmara de Salbaté agendou para o dia 27 de julho, às 19h, audiência pública para discussão do projeto da Lei Fecha Bar, que pretende disciplinar o horário de funcionamento de bares e similares no município. A audiência será realizada no plenário da Câmara e vai reunir empresários do setor, polícias civil e militar, promotoria pública, representantes da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Taubaté e será aberta ao público. Para a redação do texto final da lei, sugestões e opiniões podem ser enviadas pelo e-mail O anteprojeto fixa 22 horas como limite do funcionamento de bares e similares. Pintamonhangaba comemora 305 anos de emancipação política. Por conta deste momento histórico, a Prefeitura preparou uma agenda repleta de eventos para comemorar com a população o aniversário da cidade. Para ampliar a programação, acontece até sexta-feira, dia 16 de julho, no Espaço Cultural da Sede do Executivo, a exposição Revelando Pinda. A mostra conta com imagens dos fotógrafos Norma Santos e Emílio Anderson Marim. Cada um mostra seu olhar através de 12 fotografias. O interessado em visitar a exposição pode comparecer à Prefeitura de Pintamonhangaba até o dia 16 de julho, das 8 da manhã às 17 horas.